Um dos principais troféus conquistado pelo Grupo Asas é esse moço aqui, Gilberto Rodrigues Barbosa. Ele se viu enfiado nas drogas, mas teve uma mão que foi estendida para ele na hora certa. E o Gilberto está aqui recuperado, lutando em prol das vidas, né Gilberto? É isso aí, hoje estou devolvendo de graça o que foi me dado de graça. Mas no momento passado, meu sombrio, de uso abusivo, cheguei até a morar na rua. Aí eu consegui ajuda, que ajudaram muito o meu pai, que é a pessoa figura que me ajudou bastante, a trilhar um novo caminho. E de lá para cá, nesses oito anos, engajado com o objetivo de ajudar mais pessoas a sair das drogas também. Gilberto perdeu tudo. Gilberto perdeu a família, Gilberto perdeu os filhos. O Gilberto arrancou as janelas da sua casa para trocar em drogas. Isso aí, isso aí. E mais mazelas, cara. Porque no uso abusivo a gente não conseguia perceber o mal que eu estava fazendo nem para mim nem para as pessoas. Eu só queria usar e usar e usar cada vez mais no uso compulsivo. Depois a gente veio a perceber e trabalha hoje na prevenção com jovens igual a Taí, procurando ajudar as pessoas a não precisarem passar por isso. Porque eu perdi muita gente, muitos amigos morreram, outros ainda estão presos, outros ainda estão no vício, no uso abusivo, né? E estamos aí, estamos aí nessa luta aí, levantando a bandeira. Quantos anos hoje, Gilberto, você tem? Oito anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 38 anos. 38 anos, o Gilberto recomeçou. O Gilberto está fazendo uma faculdade de quê? Psicologia. Está fazendo psicologia pela Fagoc. E qual período? Estou no sexto período. Um exemplo para muita gente que pegou o caminho errado, que pegou a contramão de direção e o ASA está de braços abertos para recebê-los. Quem tiver com algum ente querido, alguma pessoa próxima com dificuldade, procure o grupo às terça-feira, às sete e meia no São Domingos. Lá vai ter todo um aparato para te auxiliar, entendeu? Psicólogos, terapeutas e uma série de atividades em benefício da população como um todo, que a gente hoje promove. Quem esperava chegar aqui na escola estadual José Januário Carneiro e encontrar meia dúzia de pessoas se enganou completamente, porque o público está chegando e o recinto já está repleto de convidados para essa data especial. Oito anos do ASA's Amigos Sempre Amigos. Prazer em revê-lo inteiro, saudável e sorridente. Isso aí, eu também agradeço. Você faz parte da minha caminhada também, levando essa informação ao público. Ainda estou aguardando o convite para a gente ir lá e começar a fazer um papo sobre drogas, entendeu? Nos canais de mídia, para as pessoas atingirem mais e mais gente. Porque a gente sabe que tem um alcance enorme a sua voz no rádio e agora na TV digital, né? O Gilberto é um dos nossos convidados. O Gilberto é um dos nossos convidados para falar da sua trajetória, do enfrentamento às drogas, mas principalmente das mãos estendidas que ele encontrou. Gilberto, parabéns por tudo, pela vitória. Você, como eu disse, é um troféu. Um troféu que o ASA's conquistou. Isso aí, eu agradeço ao grupo. Gratidão total, entendeu? E também, vamos continuar. A caminhada é longa, hoje tem mais troféus que a gente juntou. Vocês vão ver mais e mais pessoas hoje sentadas, que estão nesse processo de recuperação também, graças ao grupo. E a caminhada continua. Vou tirar uma foto então com o Gilberto aqui.